O que é isso? BOOM! Ligar o caminhão aqui, Tine. Positivo, vai aqui fora. Ligar o caminhão, daí já entra pra iniciar. Esse vídeo era massa, mano. Agora no GTA V, hein? Tá liberado? Pode sair? Pode, pode sair. Nossa base da ProSegur. Pode vir. Pnex K12. Primeiro serviço no banco lá. Bora lá. Por enquanto o carro porta sem dinheiro nenhum, né? Primeiro serviço do dia hoje. Nada de parar no sinaleiro. Não, tô passando direto. Tem uma movimentação ali no banco? Vou descer, tá? Vou dar uma olhada. Só um minuto. E se essa pessoa entrar aí, o cliente, com certeza? Vai lá, por quiser manobrar o caminhão aí. Aqui vai ficar aqui na frente mesmo. Eu vou entrar no banco. Aí você vai buscar o dinheiro. Vou verificar se tá tudo ok, tá? Beleza. Aqui dentro tudo ok. Vou ficar na porta e você entra. É que você falar pode não entrar ou entra aí? Pode entrar. É buscar o dinheiro, né? Quando você pegar o dinheiro, você avisa que daí já vou pro caminhão. Positivo. Vou pegar ali no cofre. Tô saindo, hein, com o dinheiro, hein? Só um minuto. Passar a mulher aqui na frente que tá foda, né? Acho que não corre risco, não. Vou aproximar o caminhão mais da porta. Isso, já deixa meio no jeito aí. Tá liberado. Estamos falando pelo rádio aqui, hein, galera? Nosso rádio só... Só mil e do Tinex, ó. Positivo, tá liberado, hein? Tô saindo, hein? As mãos estão ocupadas. Ó, ó lá, ó lá. Ó lá o Tinex, ó. Ó o dinheiro, ó. Ó o dinheirado. Dinheirado. Travou todo o caminhão. Vamos. Agora... Segundo eu fiquei sabendo... Passou pra nós aí, nós temos que levar o dinheiro lá na... No caixa eletrônico da ADP ali. Esse dinheiro. Pode marcar pra nós? Na ADP, né? Próximo aqui, né? Isso. Tem um caixa eletrônico lá. Eu vou descer lá. Tem que carregar aí, né? Isso. Espera que esse serviço aí não... Por enquanto tá de boa, hein? Fazer rotas alternativas, tá ligado? É bom. Pá. O que é esse carro, hein? Estranho. Tô pegando... Tô pegando de olho nele, hein? Tô pegando de olho nele, hein? Achei estranho. Eu tô... De olho. Ó. Agora tá seguindo a gente. Passa direto, hein? Passa direto. Qualquer coisa que puder tocar pra base. Aham. Estranho que tá seguindo, hein? Tá acompanhando, hein? Não. Não, não. Não, foi embora. Parou, parou. Vou virar à esquerda aqui, ó. Retomar lá. Os caras tão de arte. Olha aí, ó. Ah, meu caneco. Sabia que tinha alguma coisa. Vou tocar, vou tocar. Tocando pra base, tocando pra base, hein? Meu caneco. Tá atirando, tá atirando. Dá uma resenha pra por... Aí. Ataque na... Ataque na base, hein? Fica na street. Tá na contenção, hein? Tô na contenção. Tô olhando pela janela ali. Tô na porta aqui. Qualquer coisa, se ele entrar, ele vai ver o que é bom pra tossa. Tentou roubar, tentou roubar, hein? Tá atacando na base. Tá atacando a nossa base. Ui, ui. Bugou, 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 bugou. Bugou, 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 bugou. Cautela, hein? Olha aí, o cara aqui, ó. Entra, 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 entra. Não fica aí. Deixa a porta fechar, deixa a porta fechar. Se ele entrar, se ele entrar, nós... Nós matamos. Eu entrei na guarita aqui, ó. Vou puxar a doce. Eu tô aqui na... Atrás do carro forte. Se ele entrar, ele leva. Tá vindo. Tá vindo. Vai, vai, vai. Cuidado. Entrou. Vai, vai. Venha, venha pra ver. Tá tendo... Colocou o carro pra... Vida da mãe, cara. Tá na porta, tá na porta. Lá direito da porta. Perderam, vigilante. Dá o dinheiro aí. Aham, aham. Vem, vem, vê se nós perdemos. Você está cercado. Matei, matei. Matei, matei. Boa, 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 boa. Tô avançando, tô avançando. Vamos puxar pra DP, vamos puxar pra DP O carro tá cheio de dinheiro Vai, vai Eu dirijo ou você? Pode dirigir, pode dirigir Eu vou na passageira Filho da mãe Tem mais deles? Caralho, alguém atirou em mim Tem mais, tem mais, tem mais Pega o carro como escudo Pega o carro como escudo O carro é blindado Meu carro tá perfurado de bala Quer tentar? Acho melhor esperar um pouco Ó Ó Levei no coleto Ó, vai indo na coisa que eu tô indo Pega o outro carro forte Vamos em dois, vamos em dois Pega o outro Vou te dar um apoio Vou nesse aí mesmo com você Tá Vê se o carro forte consegue empurrar esse carro Agarrou aí Caralho, calhei aí Tem cara atirando de nós Atrás também Nosso pneu tá Peguei ele costinha e se lascou na minha mão Tá com pneu furado, hein Na DP não vai estar seguro Faz Fez parte do treinamento Será que vai ter coragem de entrar na DP? Já prepara o malote Estourou o pneu Pode deixar, pode deixar Prepara o malote pra entrá-la Aí, abriu, abriu Vai lá, vai lá, vai lá Prepara o malote Prepara o malote Já tá no jeito Tô descendo Vai, vai, vai Vai que tá na contenção Beleza, eu tô levando lá pra dentro, hein Pra caixa eletrônica Vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu tô dentro da DP Vou ficar aqui acolhido aqui, ó Opa Esse cara aí, mano Volta, volta, volta Papai Mike? Ah, é polícia, é polícia Papai Mike? O que que tá acontecendo aqui? Os caras tentou roubar o carro forte ali agora Bem na saída do banco A entrada de serviço agora O que é que deu aqui, meus senhores? Uma tentativa de falta aí o carro forte Vocês tão bem? Tão, tão bem Já falou com os colegas aí? Já, já avisamos já Vai chegar outro caminhão aí pra dar um apoio pra nós Vai chegar outro Tava na minha moto Vi vocês aí no carro forte tudo furado Não, então, é Estourou o pneu também Nós já estamos passando um rádio pra Pra vir outro Opa, tranquilo Vamos então também avisar aqui pelo copom, tá bem? Positivo Agora não tem mais dinheiro aqui Tá aí dentro da caixa eletrônica Ah, já trouxeram o caminhão, já? Já, já Agora dá pra nós puxar lá pra base Vou botar lá pra base Eu tô alerta, hein Esse carro parado aí, ó Onde que é a base mesmo? Pode ir reto aí, ó Direita e entrando aqui, ó É, não é? Aí É aqui mesmo O carro do meliante tá aqui ainda, hein Ó, esse carro aí Tem que pegar ele Vou botar lá pra dentro pra ver o que tem nele pra investigar Aperta pra abrir o portão já Vou abrir Aí, abre, 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 abre Aí, abre Volta, 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 volta Opa, chamaram o táxi pra aqui Vai nas tardes Não, ninguém chama o táxi pra aqui Não, vaza fora, vaza fora Não chamaram? Não, vaza fora Coloca a mão na cabeça aí, cara Senão a gente vai ter que Melhor você colocar a mão na cabeça, hein Vazou Vamos ficar alerta aqui, hein Parou Você matou o taxista, velho Pegar o carro Não era taxista, não O que o cara vem fazer aqui, mano? Vou pegar o carro pra investigar Coloca o carro pra dentro aqui da base Vamos fechar o portão Bom, Rafael Agora nós vamos ter que abastecer Duas vezes aí o caminhão Aí Nós vamos levar Essa mala aqui Vai de qual? Nesse da frente, né? Da frente, quem? Da frente Então eu vou abastecer aqui, ó Vou colocar aqui no cofre de trás Não, vou Vou entrar aí Vou colocar aí Pera aí que eu vou pegar outro, tá? Nós vamos levar essa daqui na boate Pera aí Opa É que você não tá aparecendo Agora apareceu Pera aí que eu vou Vou lá no fundo, lá Vou aqui no calibrador Tô indo com a outra, hein Pô, Zetilo Se desaparece pra mim Nem aparece perto Beleza, vamos lá Primeiro é aqui na boate Você sai e vira as esquerdas aqui, ó Você vê, nós nem fizemos a contenção, mãe Não, mas tá tranquilo aqui, nós É tudo automático Câmera e tudo Temos que entregar primeiro aqui, né? Aí você pode parar bem ali na frente dela Pera aí que eu vou ajeitar o carro Aí você desce, fica meio na porta aí Fazendo a contenção E aí na hora que você falar eu desço Fica a mala Descendo Isso, é bom Aí mesmo é o esquema Nesse cantinho aí, ó Beleza, ok Aqui dentro Pode estar liberado Pode ir Vou pegar a mala Vou pegar a mala de dinheiro aqui atrás, beleza? Beleza O carro preto ali estranho Ó, tô indo aqui, hein Beleza, pode levar Tô usando de olho aqui Muito estranho aqui fora, tá? Cuidado aí Tô voltando já Peguei a 12 Fala aí, fala aí Fala aí, não vai pra cima Opa Não vai pra cima Eu sou o dono aqui do Do clube noturno aqui Beleza Eu vou entrar no caminho Tá na hora do senhor vir buscar o dinheiro? O dinheiro tá aí dentro, já Vamos trazer já Opa, tranquilo aí com os senhores Tá suave, suave, tranquilo Já, já levaram o dinheiro ou ainda estão levando? Tá ok lá já, Tiretos Tá ok lá Vamos, vamos ignorar esse cara aí Porque Bom serviço Esse cara não tem que ficar esperto Tem que ficar esperto, esse maluco O carro parece blindado, hein Pois é, eu vi tudo cheio dos nove horas Fica com o cara, coloca aqui, aqui, ó Coloca o cara caminhando no meio da rua, tá vendo aí? Ué Não é estranho isso aí? Dois caminhões no meio da rua, mano Ih, fica esperto, hein E dessa vez, né, tá cheio da grana aqui, hein É Dois caminhões no meio da rua É bem nesse poço aqui, ó Na entrada lá? É E nós disfarça bem Por que que o carro tá entrando no mesmo lugar que nós? Espera um pouquinho É naquela ou é essa aqui ou aquela ali? É É aquela ali, né, ó Eu já fico pronto pra dar a partida aqui A partida eletrônica tá aqui, ó Aham É isso aí mesmo que eu vou abastecer Vou tocar um pouquinho pra frente Bom Aqui você tá liberado Pode ir Vou deixar assim, ó Qualquer... Ai, ai Desci Explosão Explodiu o carro forte Explodiu o carro forte Explodiu o carro forte Agora filmou, velho Aqui em cima Nós vamos tentar pegar o dinheiro Chama o reforço Chama o outro carro Chama o outro caminhão Chama o outro caminhão Aqui central prosseguro Transmita Precisamos de apoio Explodiu o caminhão já Central prosseguro Chama blindado 01 Guarda o baleado Guarda o baleado Guarda o baleado Passou de raspão aí O tiro Central prosseguro chama blindado 01 Ponte de citação Explodiu o carro forte Pra tentar pegar o dinheiro, hein Opa, tiro ainda Carro forte 02 aqui Tem positivo? Positivo O dinheiro não tá aqui Caramba, o tiro passou de raspão Eu tô com a maleta aqui, hein Tá com a maleta, hein? Tô Guarda aí, guarda aí Tá aqui na par da frente Carro forte 02 a caminho Positivo? Positivo Policiamento já acionado pro local também Positivo Chegando, chegando Mil sem a ver daquele jeito Vai, 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 Tirek Vai, Tirek Tirek Opa Tô indo Você tá bem? Você tá bem? Bem, bem, bem Positivo Positivo Prossigam aí que eu vou ficar na contenção do policiamento, hein Positivo Eu levei um tiro, mas Me deu nem tempo de abastecer o... É, central Cuidado que o... Os indivíduos devem estar atrás do carro Atrás do dinheiro ainda Eu acho que não vai... Cuidado com os indivíduos Tem que tomar cuidado com ele Vai lá pra base Não teve como fazer essa entrega, não Olha o caminhão lá, olha os caminhões lá Cara Eu ia entrar aqui Não, não, nem medo Tá metendo bala aqui Olha os cara posicionado lá no mapa, né, ó Isso, olha o carro preto parado ali, ó Pra onde nós vai agora Tem o carro preto do... Do cara tá lá, ó Esse caminhão de lixo, tudo ali na hora Ó, blisado, hein Vai, 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 vai Ai Esse caminhão de lixo, cara Manter a cautela aí Ataque na base, parece, hein Esse caminhão de lixo não se... Caminhão de lixo, é Suspeito, hein Fechou a entrada aí, ó Fechou a entrada Toma, filha da mãe O meu oitão não tem, cara Fecha a porta dessa base Vai ter que tirar esse caminhão Tirar o caminhão Vou tentar entrar por aqui, ó Tira, tira, tira O indivíduo tá morto aqui, hein Esse já era Conseguiu? Ó o carro do indivíduo Leva ele pra dentro Precisa da empresa Vamos ficar alerta Bugando tudo aqui Dois carros de vagabundo O GML tá vindo Vou chamar apoio da polícia também Nossa, isso aqui foi foda Eu vou guardar o carro forte Nós temos que levar essa carga E não deu certo De levar Aqui deu bom, ó E o GML levou o corpo já E o GML Tchau.